Cruzeiro busca reforçar meio campo com o capitão do Sevilha, de 36 anos. O Cruzeiro está de olho no mercado para fortalecer seu time na próxima temporada e mira um reforço importante. Em busca de reforços, o Clube Celeste tem como alvo o volante Fernando, de 36 anos, atualmente no Sevilha, Espanha. O jogador é considerado um ídolo no clube espanhol, onde atua desde 2019. Anteriormente desejado pelo Vasco, Fernando não foi contratado pelo Clube Carioca durante o ano. O retorno ao Brasil também é um anseio pessoal de Fernando, visando estar mais próximo de sua família. Ele busca uma rescisão amigável com o Sevilha para concretizar essa mudança. Fernando Francisco Regis, de 1,83 metros de altura, iniciou sua carreira no Vila Nova de Goiás. Posteriormente, transferiu-se para o futebol português, defendendo clubes como Porto e Estrela Amadora. Sua trajetória inclui passagens pelo Manchester City Galatasaray antes de firmar contrato com Sevilha, vínculo que perdura até junho de 2024. Reconhecido por suas habilidades defensivas, o jogador não teve uma temporada prolífica, participando de apenas 13 dos 26 jogos do Sevilha durante o ano, completando os 90 minutos em apenas cinco ocasiões. Ele não contribuiu com gols ou assistências e uma lesão no ombro o afastou dos últimos cinco jogos. Na seleção brasileira, Fernando foi campeão sul-americano em 2007 e disputou o Mundial do mesmo ano, sendo eliminado nas oitavas de final pela Espanha. Naquela época, seus companheiros de equipe incluíam Cássio no gol, Fagner na lateral, além de Cheshul e Lucas Leiva no meio-campo, e Alexandre Pato e Luiz Adriano no ataque. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Link para se tornar membro na descrição.